Oi gente, tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, gente, quero mostrar para vocês um achado, né? Que eu encontrei aqui no meu celular, perdido por aqui. E eu quero deixar uma coisa clara para você que saiu do sistema, para você que está saindo, para você que, de repente, pensa em sair e que está confuso sobre algumas questões, sobre batismo, sobre o Espírito Santo, sobre uma parte de coisa, né? Dismo, oferta, tata, 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 tata. Bom, eu não vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo imenso, mas eu vou falar sobre o meu batismo e quero citar o meu exemplo para vocês, talvez vá te ajudar, tá? Quero muito que você entenda e que fique claro para você algumas questões que, de repente, vá te ajudar. E esse é o meu canal, meu nome é Flávia Almeida, Verdade que Liberta, tá? Já chega se inscrevendo, curte, comente, compartilhe, não esqueça de dar o seu like, por favor, não assista e sai do canal, do vídeo sem se inscrever, sem curtir, porque isso é muito importante, é muito relevante para o YouTube e para mim também, tá bom? Vai me ajudar a trazer mais e mais pessoas para cá e para parar de sofrer, né? Ficar nessa angústia toda que um dia eu vivi, tá? Então eu vou mostrar para vocês um vídeo do meu batismo que eu encontrei, que foi na Catedral de Goiânia, assim que voltei, depois de muitos e muitos e longos anos fora dessa instituição, pois eu não sabia a verdade ainda, nada do que eu sei hoje, eu tinha como uma instituição maravilhosa, que eu tinha feito errado, eu tinha saído, porque eu era rebelde, porque eu era isso, porque eu era aquilo, aquilo, outro, então eu fiquei fora, eu fiz uma série de coisas que não deveria fazer, tive alguns relacionamentos ruins, péssimos, né? Que me destruíram muito, então eu cheguei muito destruída na instituição, e aí passado, acho que um mês, dois, não sei, eu decidi me batizar nas águas, e lá é assim, lá você chega, se você quiser se batizar, na hora que você chega, você já se batiza, é assim que funciona lá na instituição. E aí, as primeiras coisas, me lembro que as primeiras coisas que eles fazem, eles fazem uma reunião com quem quer se batizar, no final da reunião geral para todo mundo, né? Chama ali as pessoas que querem se batizar, essas pessoas, eles leem uma cartilha para essas pessoas, e explica que a partir daquele momento elas passarão a ser fiéis, dizimistas, isso, aquilo, outro, aquilo, outro, daquela instituição e tal, e deixa uma ficha, faz uma ficha de membro daquele lugar, ou seja, ali você assina o seu, como diz, sua carta, né? Para poder ficar ali, enfim, e dar o seu dismo sempre, etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, quero falar da minha emoção e de tudo que aconteceu na hora que eu desci as águas, na hora que eu subi das águas, e na hora que o bispo, o bispo não, o pastor que estava ali, né, fazendo o batismo, ele, imbuído daquela coisa que eles têm ali, né, Ah, é ex, é ex, o ex voltou, meu Deus, a ex-obreira, inclusive eu era ex-obreira daquele mesmo lugar, e fiquei afastada há muitos anos e voltei, na hora que ele ficou sabendo disso, ele ficou louco. Filma isso, filma isso, filma isso, pega a câmera, então filmaram o meu batismo, a minha saída ali do batistério, né, e aí eu confesso para vocês que Jesus ele precisa sim, muitas vezes ele usa uma instituição que está aberta, um lugar que está aberto, uma pessoa que está ali, ele usou um jumento, não foi? Por que que ele não vai usar as pessoas? Por que que ele não vai usar qualquer pessoa para te ajudar? Então assim, ah Flávio, então você esteve todo aquele tempo ali, você não tinha Espírito Santo, você não, você, seu batismo não valeu, nada valeu, nada, tudo valeu, até as coisas ruins valeram, tá? Então pra você que fica aí, ah, eu vivi tantos anos lá, nossa, perdi todo o meu tempo, eu estou muito magoada, ferida, tudo ali foi um engano, não, não. Lembre-se que você estava de coração aberto e você fez tudo para Jesus, então ele estava ali com você. Por mais que você pense que, ah, naquela instituição não tem Deus, não, não é que naquela instituição não tem Deus, mas Deus estava com você, você precisa entender que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então ele estava com você, não é que ele estava naquela instituição, ele te seguiu, ele estava com você em todos os momentos, eu acredito que todo o tempo que eu estive fora da presença do Senhor Jesus, ele esteve comigo. Eu poderia não estar com ele, mas ele estava comigo em todos os momentos, me livrando, me cuidando, porque eu passei por muitas situações complicadas, que eu poderia nem estar viva hoje. Então assim, eu acredito muito, e assim, eu desci aquelas águas de coração tão aberto, tão aberto, que não foi a instituição que me salvou. Se não fosse aquela porta, outra porta teria me acolhido, outro lugar, outra pessoa, Deus ia usar qualquer coisa. Você tem que entender isso, ah, eu sou grata, aquele lugar, que não sei o que, que não sei o que. Sim, Jesus usou aquelas paredes, Jesus usou aquele lugar, mas se não tivesse aquele lugar, ele ia usar outra coisa. Você não precisa endeusar aquele lugar, você não precisa colocar aquilo como ó, o lugar. Você tem que colocar Deus acima de tudo. Você tem que agradecer a ele acima de tudo, porque foi ele que fez o que fez pra você. E foi ele que fez o que fez pra mim. Então, vocês vão ver esse vídeo, e vocês vão ver a minha emoção ao subir e descer, né, dessas águas. Eu estava chorando, chorando, gente, copiosamente, que eu estava feliz, eu tinha, eu estava testificando a minha volta com o Senhor. Não aconteceu nada sobrenatural ali, mas aconteceu algo que em mim mudou, porque depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa, mas porque eu tomei uma atitude e falei eu nunca mais vou ser aquela pessoa. Eu vou mudar. Parei de beber, já cheguei em casa, já joguei tudo fora, eu tinha uma caixa de cerveja porque eu bebia. Eu tinha uma caixa de cerveja na geladeira porque eu bebia. Então, eu joguei tudo pelo ralo e nunca mais eu bebi. Já se passaram quatro anos. Nunca mais eu bebi. Então, assim, bebida é pecado? Como eu já falei em outros vídeos. Não, gente. Se você toma uma taça de vinho com seu esposo, na sua família, um pouquinho, só pra uma comemoração, uma taça de champanhe, que mal anis. Jesus bebeu. Jesus bebia vinho. O problema é que eu entornava o caneco, entendeu? Enquanto não acabava todas as cachaças do mundo, eu não parava. E aí eu fazia as piores coisas. Eu ficava completamente fora do eixo. A embriaguez é pecado. Por que a embriaguez é pecado? Porque faz você cometer coisas que você nem quer cometer. Às vezes você tá... ou então às vezes aquilo tá ali guardado dentro de você, você não pode fazer aquilo ali, você vai e faz, tá? Então, assim, não é legal, sabe? Eu passei por... Por situações eu dirigi muito alcoolizada, poderia ter sido presa, poderia ter perdido minha habilitação, poderia ter envolvido em algum acidente. Então, assim, é... não quero entrar em detalhes aqui. Quero falar sobre o meu batismo e quero te desprender dessa coisa física. Foi lindo? Foi. Eu acredito muito que aquele pastor, na inocência dele, eu acho que ele... não sei, eu vi Deus naquele pastor, mas... eu acredito que na inocência dele ele quis, né? Porque todos eles são assim, isso é a ordem, né? Do lugar. Tem um ex aí, tem que pegar pra poder servir de exemplo, né? Um ex que voltou, um ex que voltou destruído e tal, e eu voltei realmente destruída. Por que que eu voltei destruída? Porque naquela época eu fui fazer coisas que não tinha que fazer. Eu saí literalmente pra fazer o que não deveria fazer. Eu errei, eu pequei, eu fiz coisas erradas, eu cavei com as próprias mãos as coisas, as consequências do que eu tive depois. Hoje não. Hoje eu colho o fruto de coisas que eu fiz, de coisas boas depois que eu saí da instituição e só coisas boas, só tô colhendo a cada dia que passa coisas boas. É muito diferente daquela época. Mas eu acredito sim no meu batismo, tanto que foi de quatro anos pra cá e eu testifiquei aquilo ali, a minha fé. O batismo não é simplesmente por testificar, não quer dizer que você não vai ser salvo se você não for batizado nas águas. mas eles falam que pra você ser salvo, você tem que passar por todas as etapas. Aceitar o Senhor, receber o Espírito Santo, fazer o batismo nas águas, não tem nada disso. Tá tudo errado. Eles explicam tudo errado pra te deixar preso dentro daquele lugar, daquela bolha. Não é assim que funciona, tá? E como que muitas pessoas que vão embora sem ser batizado, e aí, como que se explica a salvação dessa pessoa? Só porque ela não foi batizada nas águas? Não mesmo, gente. Então, assim, não vamos ficar presas a paredes, a coisas, a lugares, tá? Então, assista esse vídeo, tire suas conclusões. Pra mim, valeu. E pra você? O seu batismo valeu? Não tem necessidade de batizar cinquenta vezes. Esse aí foi meu terceiro batismo. Terceiro. Não tinha necessidade de nada disso. Mas valeu. Tudo valeu. Entenda que até as coisas ruins cooperam para o bem. Tudo coopera para o bem. Se eu não tivesse tido as experiências que eu tive, tudo que eu passei, não tivesse dado muito dinheiro nessa instituição, hoje eu não teria o que contar aqui pra vocês. Eu não teria como tirar as pessoas dessa situação de prisão mental. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, esqueci, né? Assistam aí. Até o próximo. Mas eu vou ficando, já vou despedindo de vocês. Vocês assistam aí esse batismo. É bem curtinho. É um pedacinho só do vídeo. Pra vocês verem como que foi o meu batismo. E valeu sim. Valeu demais. Eu tô aqui com a Ana Flávia, que foi ex-obreira, com 16 anos afastada da presença de Deus. Hoje, através de uma palavra que ela ouviu, tomou uma decisão e se batizou hoje. E ela falou que a partir de hoje ela vai pegar fim. Não é, Ana Flávia? Explica pra ela aí. A partir de hoje. Quantos anos afastada? 16 anos. Foi obreira. Daqui. 16 anos atrás. Obreira daqui. E hoje, através da palavra, a senhora tomou uma decisão. Olha pra mim. Recomeçar tudo de novo. Uma nova criatura. E uma nova criatura. Tomem você também essa decisão. Deus te abençoe. Fique com Deus.